O Ptolomeu, seu Ptolomeu, é mais pra esquerda ou mais pra direita? Ptolomeu é mais pra cima, com a mãozinha na testa, porque lá chega também. Uó! É! Gosta de brincar com o seu peru? Gosto de brincar com o seu peru, porque eu acho que ali pode tudo amor. O seu cabelo... Você é uma pessoa... Você é grisalho? Sou grisalho. Então, e lá embaixo também é grisalho. É? Sim, e divididinho, pentadinho e faço gel. Ai, é o Roberto Justus. É o Roberto Justus. Ai, gente! Eu uso secador. Que graça! Eu fico secador. Ai, ele tem o Roberto Justus. E você tem... Você não tem mais o... Você falou que não tem mais o Mato Grosso no sul. Eu sou o Mato Grosso. Sou o Mato Grosso. Sou o Mato Grosso. E lá é uma mata atlântica e tem cada... Mas você falou com orgulho? É muito difícil pra gente... Sim, é muito... Eu tenho muito orgulho e... Tem muito orgulho. Lá tem muitas jiboias enormes, de 5 metros. No seu Mato Grosso do Sul? No seu Mato Grosso. Ah, sim. Muitas? Muitas. Gigantescas. Enormes. Uma, né? Uma. Uma. Uma é mesmo. Você é um cara que já fez novela. Sim. E também já fez seriado. Você faria... Eu gosto dessa voz pra falar de sacanagem. Pode ser essa voz pra falar de sacanagem. Então tá. Você faria um longa... Se a gente tivesse falado assim... Otavia, não. Você faria um longa... Sim. Um curta ou um média? Eu faria uma longa metragem. É mesmo? Sim. E teria making of. Tem material pra isso? Tem material enorme pra isso. Sobra muito. Dá pra mostrar os extras. Com erros? Tem erros? Tem muitos erros e não tem falha nossa. Eu sou perfeito. É porque a gente ainda gravou junto também. É. É... É... Já... Já chegaram e falaram... Gente... Eu não sou tão bobo falando isso. Mas já falaram tipo assim... Ah, e o salário? Sabe assim... Já... Já decepcionaram, por exemplo? Eu acho que faz parte, de vez em quando, dizer que o salário não entrou no dia. É... É? Já aconteceu, tá lógico. Já broxou? Ah, lógico. Eu tenho que assumir isso, pô. Quem nunca, né? Quem nunca, afinal de contas, parece que virou uma mitologia de você um super-herói grego. Já... Uma vez só. É. Mas tem motivo? Porque a gente se sente meio assim. Tem motivo? O motivo foi naquele dia que eu fiquei realmente muito louco. Bem bebo. Mas aí você falou, pô, desculpa, eu preferi broxar do que vomitar na tua cara. Eram as três ao mesmo tempo e eu não consegui. Ah, já fez? O quê? Alô? Não tô te ouvindo. Alô? Oi, já gravou com mais duas pessoas? Gravei com duas pessoas. Três. O quê, mãe? Mãe, coitada também, tá no meio desse papo. Otaviano, você já foi de costas? Jamais. Jamais! Tem algum bordão que você gosta... Mas eu já tomei umas encoxadas, já tomei umas boas encoxadas. Daquela que você fala, olha o que o cara tá querendo comigo, olha, rola entrando. A erva rola entrando. E você tem algum bordão que você gosta de usar? Qual a palavra que você mais fala? Não para. Não para. Ah, preguiçoso pra caralho. Exatamente. Fica a pessoa suando, você não para. Não para. Você prefere, por exemplo, gravar várias vezes a mesma cena até ficar boa ou fazer uma gravação? Eu prefiro aquele take perfeito. Bem ensaiadinho e na hora da action, no turning back, como diriam os norte-americanos. É não, não volta atrás. Eu falo inglês. O livro está na mesa, o que é isso? Os homens estão nos navios. Os carros estão na frente da igreja. Os homens estão dentro da igreja. Live your life as a man or as a girl. Você é gay ou você é uma garota? Moon. Alô. Book. Bookhead. Você gosta de narrar quando você está ou você fica mais ouvinte? Não, eu acho que não dá para ser flanelinha, né? Vem, vem mais para a esquerda, mais para a direita. Vem, vem, vem. Eu odeio isso aí. Agora, aquele sussurro no ouvido, aquele jogo de permissões. Posso pegar aqui? Mais devagarzinho? Não, mas você é um garçom, né? Posso pegar aqui? Posso te servir um pouquinho de água? Poderia chupar a tua fuga? Você não é para ser educado, né? Tipo assim, o cara vai lá e traz um misto e traz a conta. Tá, tá, eu não sei dizer. Eu confesso que eu entro em alfa, cara. É um processo psicológico muito louco. Eu não me lembro o que eu falo. A última vez eu acho que era assim, pode botar. Uma coisa assim que eu falei. Você passou por uma situação que é quando você fala uma coisa sussurrada, bem putaria, e a pessoa não ouve, e depois você tem que repetir, e fica um constrangimento, que é tipo, vai, mete forte, não sei o que. Você fala, quê? Não, eu falei só, repete, não, eu falei, mete... Só bota o dedinho. Só bota o dedinho. Quê? Só bota o dedinho. Dadinho de quê? Bota o dedinho. Bota o dedinho, porra. Ah, sim, desculpa, não ouviu. Tá. E aí, por exemplo, tum, alguém vai lá e... Ah, pum, é maravilhoso. Não, não fala isso, não. Pum? Você falou pum? Não. Ah, pum, é maravilhoso. Pum, é uma hora do sexo, é maravilhoso, não é? Pra quem? Não sei. Cara, eu já fiz jiu-jitsu, um cara já peidou na minha boca. Eu nunca parei pra pensar nisso, imagina. Ah, 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 que coisa. É, mas é que tem aquele som, que Deus me livre, mas aquele som que às vezes sai, que é horrível, porque eu sempre fico me justificando, sabe? Eu posso explicar de onde veio, não tem nada a ver com isso. Sabe aquele som que sai sem querer? Vamos fazer os sons? Ai, ai, eba, eba. Não vai rolar isso. Não dá, não dá. E você, você é uma pessoa, tem nojinho não, né? O que? Tem alergia? Nojinho. Nojinho? Nojinho jamais. Então faz cocô na minha cara, sacanagem. Posso falar, a gente ia fazer terapia se a gente ficasse um segundo juntos. Eu vou fazer, eu vou marcar já que eu tô desesperada. Vamos voltar com o video show. Deus me livre. Tá repreendido em nome de Deus, tá lá três vezes. Deus me livre até passar um álcool gel.